Bora lá, bora lá então, Gomid, vamos nessa, cara, pô, o que que eu tô vendo aqui? O pessoal tá bem empenhado no campeonato, né, a galera já fez mais de 4 mil backtests, mais de mil robôs gerados, o pessoal tá engajado, tá participando. É, eu tô pensando aqui em algumas coisas pra criar um robô e, assim como o Flávio me ajudou semana passada, eu espero aí de você uma ajuda. Ainda mais que agora, né, você liberou, vai ter premiação todo dia, né? Pois, vai ser maneiro, né, é a primeira vez que a gente vai premiar todo dia, vamos ver se a galera vai... Melhorei minhas pensas. Se aparecer alguém que ganhar todo dia, a gente contrata logo, né, senão vai ser bacana, é que vai ter muita gente ganhando. Absorve, show. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, se você tiver algum insight, alguma dica qualquer ao longo do nosso papo aqui, você pode falar, tá? E eu queria, começando por, que caminho que você acha que seria legal pra eu criar um robô, né, porque eu acho que um caminho que eu até mostrei na live era pegar um robô do ranking, que já era um robô vencedor, Aí, na semana passada, com o Flávio, eu passei pelo backtest massa, que eu acho que pode ser um processo excelente pra eu otimizar um robô que eu já peguei, né? Mas ali eu senti certa dificuldade pra criar um robô do zero, né? Então, talvez com você eu pegue agora os dois mundos, eu use a ideia de pegar um robô do ranking e o backtest massa pra otimizar, enfim. O que você acha que caminho que seria uma boa fazer, cara? Pode ser. O que eu indico sempre, você sabe, o que eu faço? Você comentou, eu posso pelo ranking, eu posso do zero. Cara, nossa, tem anos que eu não uso um robô do zero, porque, tipo, precisa. Depois que você já tem uma base legal, eu que já opero só manualmente há muitos anos, Tem centenas de robôs vencedores no portfólio, não vejo mais sentido, sabe? Mas o que acontece muito é de, às vezes, acabar combinando um robô com o outro, que se torna um completamente diferente. Eu vou lá no ranking, vi um robô bacana que tá funcionando com uma média móvel. Tem um outro que tá funcionando legal com IFR. Será que vai dar se eu combinar isso aqui, colocar o filtro de um no outro? Então, a minha forma hoje de formar novos robôs é ou perturbando do ranking com o backtest em massa, igual você comentou, ou tentando entender um pouco o que é utilizado em critérios de entrada e saída de dois robôs diferentes, para o que pode combinar um com o outro. Agora, vamos abrir um robô. Deixa eu pensar qual o indicador eu vou usar. Tem muito tempo que eu não faço. Então, vamos para a prática, cara. Vamos lá. Pegando aí do ranking. Você faz aí pela tua tela? Pode ser, vamos lá. Pode ser, que aí eu tô gravando, depois fica até bom, porque eu revejo e serve de material de estudo para mim. Fechado. Eu vou acabar dando alguns insights aqui, Sasaki, no sentido de a diferença também entre eu fazer um robô que eu quero ganhar do campeonato. Eu vou na Smartboard direto aqui, para a gente começar do ranking, igual eu falei. Com diferença clara. Eu, quem já me acompanhou em alguma live, em alguma demo aí, deve lembrar que eu uso sempre seis meses. A partir de seis meses, na verdade, na maioria das vezes, seis meses me bastam, dependendo da característica e estratégia, eu parto até para um ano. Mas para ganhar um campeonato, que vai rodar só cinco semanas, né? Sim. Não quero olhar tão longo prazo. Eu já penso aqui em olhar três meses, um mês, logo nesse intervalo. É, sim, o Flavião passou também. Falou, bacana. Então, começando por isso, vamos lá. Já está três meses selecionado, acho que é um bom período. Vou pelas estratégias do campeonato, só vai valer lá Tangram. Então, vou selecionar. Bom, como é que você chegou nessa tela aí, cara? Ah, boa. Deixa eu voltar, então. Logando na minha conta, né? Eu uso os filtros do ranking lá em cima, eu não vou... Exato. De cara, cheguei no ranking, vou direto para o filtro. Ah, tá. Se ligou nesse símbolozinho aí, boa. Exato. E aí, eu já seleciono quais estratégias, vou Tangram, que são os indicadores técnicos da SmartBot, né? Tem duas versões. E Price Action, que é a estratégia que trabalha basicamente em cima da variação dos preços. Como no campeonato eu preciso operar metade dos pregões, vou colocar aqui três meses que a gente está considerando nessa análise. Então, vamos colocar, arredondando aí para 60 pregões, 30 pregões, vai. Ou melhor, 30 trades. Não sei se é em pregões diferentes, mas tem que variar alguns dias. Eu vou ter três robôs no campeonato, então acho que é um... Aí você garante que você tem robô operando todo, não todo dia, mas durante o range do campeonato, né? Exato. Então, Win e WDO. Tem bit também no campeonato, né? A grande novidade aí. Mas não tem bit no ranking, né? Não tem ainda. E para ser sincero, eu não tenho nenhuma experiência com criptomoedas. Então, eu vou ter que aprender muito antes de poder ensinar alguém. Eu espero aprender muito com vocês aí. Então, dessa seleção, eu tenho aqui vários robôs que podem servir de insight para mim no campeonato. É legal pensar que não precisa ser só os melhores, né? Às vezes, dos piores pode vir algum insight e tal. Mas, em geral, eu considero os piores resultados só da variação de algum robô bom. Porque, pô, vou pegar aqui um robô que está ruinsão, o Sergi, que já perdeu metade do patrimônio. Ou sei lá o que é que tem. Às vezes, é uma coisa que não faz o menor sentido para o contexto atual. Então, eu deixo para lá. Agora, se eu pego o... Não vou pegar o Heitor Villalobos, porque eu vi sua live lá. Eu sei que você pegou ele. Vamos pegar o outro aqui, um Edvardo Gieg. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Você prefere um Atangrã. O que você manda? Não, eu prefiro o Price Sets. É mais simples. É, isso é verdade. É mais fácil de entender e de configurar. Então, vamos lá. Edvardo Gieg, dá para ver aqui que é um robô que dá umas porradas legal. Legal. Legal, né? Eu sei. Na verdade, mais ou menos pouco. Tem uma outra queda aqui. Mas beleza. Tem próprio Factor Legal. Operou bem. 500 trades aí em 3 mil. Pô, dá para brincar à vontade. Ó, vou começar com uma dica aí. A quantidade de trades pode dizer muito, tá? Sobre a estratégia. Nem abriu o capô. Não tenho ideia do que tem aqui. Mas já me dá um cheiro aqui que pode ter um stop curto. Ou um stop, um critério de saída muito ajustado. Então, ele fez 500 trades. A gente tem que lembrar. Ele é muito vencedor. Olha aqui, tá de acerto brilhante. Mas 500 trades são 500 taxas. Para comprar e para vender. Então, sendo um campeonato ali, pode ser o fiel da balança, né? Pagando muita taxa. A longo prazo, a taxa normalmente é mais mitigada. Mas eu começaria daqui, então. Por que não Heitor Vila-Lobos do Bomite? Por que não Antônio Salieri? Eles estão melhores. Poderia também. Mas eu vou perturbar tanto isso aqui. Em cima desse cara aqui, no primeiro exercício, eu faria logo uns... Vamos olhar ele aqui. Em geral, eu já faço uns 20, 30 backtests no primeiro momento. Na primeira perturbação. Já tento analisar aqui. Então, beleza. Um robô operar há muito tempo. Teve muito sucesso ali durante a pandemia, aparentemente. Depois, no longo prazo, não está tão bonito assim. Mas... Não é um bom robô, né? Mas... Exatamente. Para o que interessa, quer vencer o campeonato. Parece que ele está num timing bom. Para o que interessa, quer vencer o campeonato. Ele está ganhando nos últimos três meses bem ali. Quase dobro para o tribônio. A gente viu. Então, bora lá. Vou começar por aqui. Abrindo o capô, né? Vou ver o gráfico. 30 minutos. Para operar tanto, num gráfico de 30 minutos, mais cheiro ainda de critério de saída ajustado. Porque pensa, a cada 30 minutos, você vai perturbar seus indicadores. Tudo bem que a candle é aberta. Isso é muito importante. A toda hora ele pode tomar decisão. Mas, ainda assim, mexeram o critério de saída forte. Vamos direto neles, então? Não quero nem saber o que... Como está entrando. De cara, vou ver se tem razão. Se tem algum stop aqui. Ó, saída de ganho em 100 pontos. 100 pontos. Curtinho. Scalping. Curtinho. Está mais para um scalping do que para qualquer outro tipo de estratégia. Já o stop loss, ele é um pouco mais flexível, né? Em 400 pontos. Mas, lembrando aí para quem está começando agora, se a gente está falando de índice, quando você pensa em pontos, é só você dividir por 5. Você vai lembrar em reais. Então, isso aqui, ele está aceitando ganhar 20 reais. Entrou no 3 mil, 20 reais ele vai embora. Sim, sim, sim. Mas, para... É, mas que 100 pontos, pela minha experiência, eu gosto de trabalhar com 100 pontos para scalping. Eu não penso muito no dinheiro, eu não penso em termos de pontuação mesmo. Pois é, para quem é um trader bastante experiente igual você, não precisa nem fazer esse tipo de conversão, né, César? Mas, às vezes, é legal para o cara que está começando, ele ter uma ideia, principalmente quem tem experiência com ações e vai para o ponto, às vezes, dá uma... Então, eu tinha razão, tinha uma... Eu pensei no critério de saída, pensando tanto em stop, quanto de loss, quanto de gain, e, efetivamente, era o gain e curto. Como que eu poderia perceber isso também, na taxa de acerto de 80% ali, né? É natural, scalping, igual você falou, que é o tipo de estratégia muito usado em price action, né? Mas, seguindo aqui, então, beleza. Ele tenta ganhar pouquinho, já variaria isso aqui, tá? De cara. Pô, será que isso aqui é muito crucial para essa estratégia? Será que se ele abrir um pouquinho ali, pô, vamos ganhar, vamos buscar uns 150 pontos? Vamos buscar uns 200 pontos? Já pode ser legal. Então, vamos começar por aí? Vamos para a prática? Bora lá. Vou criar um no simul... Eu sempre gosto de fazer isso. Como o campeonato é 5 mil reais, vamos ajustar aqui para 5 mil reais. É pessimista, gente. 10 mil por robô, não é isso? São três robôs? Verdade, 10 mil por robô. Me confundi, tem razão, Sasaki. São 5 mil reais. Eu vou copiando aqui, já. 10 mil, é isso mesmo. Pessimista, tá, pessoal? Não cai na cilada de vir para esse lado otimista aqui. Eu nunca fiz isso. Porque, a não ser que seja por algum experimento muito específico que você esteja fazendo, não vale a pena. Pode te enganar, principalmente o scalping aqui, que entra muito. Pô, se você... Basicamente, quando você está no otimismo, você desconsidera que você pode chegar atrasado na fila do bulking ali. Aí, pode distorcer bastante o resultado. Então, temos isso aqui. De cara, já vou começar a criar um backtest. Beleza, posso salvar e ligar ele em simulação. Se é um robô bom, deixa ele rodando aí. Se eu tenho slot ainda mesmo, não estou operando ainda em real. Estou começando agora o meu exercício. Já vou deixar ele ligado em tempo real. Ao longo do dia, eu posso ver como ele performou aí. Mas o que interessa é o backtest. É a partir dele que eu vou poder variar muito. A gente vai aqui em backtest em massa. E eu... Como eu falei, outro ponto, pessoal. Às vezes, é muito educador. Agora, tem um ponto interessante, Agumim. Você está fazendo tudo por dentro da plataforma, né? Isso. Eu estou aqui na plataforma do campeonato, tá? Você não consegue simplesmente copiar um robô. Então, você tem que pegar, abrir parâmetro e copiar parâmetro por parâmetro, né? Bem lembrado. Tem umas partes que é mais tranquilo. Que eu já vi que ele já inicia o teu backtest no modo pessimista. Então, essa parte não tem muito o que se preocupar, não. É mais tranquilo. E o capital também não precisa traçar, nem nada. É. E uma coisa que você pensa, nossa, mas eu vou ter que copiar um tanto de coisa para uma para outra. E é exatamente o que eu ia falar aqui agora. Gente, é tentador demais quando você cair numa tela dessa aqui. E eu, programador, já fiz isso aqui na mão. Pô, pelo menos umas 10 vezes. Vamos simular várias estratégias. Pô, eu quero ver todos os gráficos. Eu quero ver quem deu aberto e fechado. Eu quero ver um tanto de... Um tamanho aqui, lógico. É 5, que já é a regra do campeonato. Isso aqui eu não preciso pensar. Agora, eu quero ordenar mercado e limite. Eu quero a favor e... Eu vou clicando em tudo isso aqui. Vai dar um milhão de backtest. Vai ficar o resto da vida esperando executar um tanto de simulação. Então, não faz sentido. Já tem um robô bom. A gente já tem uma referência que ele opera com gráfico de 10 minutos. Ele opera com candle fechado. Ele opera a mercado ou não. Enfim, essa referência que eu acho que é interessante pegar. Então, a gente vai abrir, nesse caso, no olhinho aqui desse Grieg. Eu olho o que ele usa e vou utilizando ali no meu... Já estou copiando aqui. Você já marcou ali. Eu já vi que ele é de 30 minutos. É no índice futuro. Exato. E para não ter erro, eu vou olhar direto na matriz dele. Para não ter perturbado nada. Então, ele olha a candle anterior. No caso do price action, para quem não está em dia ainda. Basicamente, você vai ver uma variação de preço. Ou para o candle logo antes. Ou para o candle que você marcou. Enquanto ele não tem essa variação, ele não sai desse candle de referência. São duas variações. Já vai a primeira dica aí. Em geral, é um parâmetro que não muda tanto o jogo. A não ser que você esteja em um gráfico muito pequeno. Como não é muito tradicional você usar price action em gráfico muito pequeno. Então, em geral, o candle anterior ou o candle de referência, você está falando de meia hora, 45, 60 minutos. Em geral, não é algo que eu gasto o dobro de backtest. Se você pensar assim. Se eu colocar aqui, tudo que eu variar vai variar tanto com o candle anterior quanto com o candle de referência. Não faria isso. Olha o que é o dobro anterior. Quantidade é 5. Critério de entrada. Aqui é onde a gente vai brincar. Vai separar. E imagino que o Flávio já tenha falado disso, que é uma dica de ouro. Não vai. O que eu estou falando? Não vai gastar muito o backtest à toa. Ah, eu quero avaliar o spread de 5, de 5,5, de 6, de 6,5. Isso não vai te trazer muitos insights. Se você estiver lá no final, você já fez mil perturbações desse robô. Você já está operando com o robô em conta real. Alguns meses. Está super. Aí você quer fazer um ajuste bem fino. Beleza. Está no começo de um trabalho? Esquece. Vai em coisas mais gritantes, igual eu falei. Aqui, está usando ordem limite? Vamos ao mercado. São duas variações que podem ser legais. Principalmente para o scalping. Pode fazer uma diferença legal. Porque muitas vezes, no limite, ele deixa de entrar em uma operação. Ao quanto a mercado, ele entra em operação demais, que não vale a pena. Então, já é uma variação, em geral, um pouco maior. Já vou fazê-la no meu backtest em massa. Aliás, vamos fazer a diferença, Saki? Faz na sua tela ou eu vou cantar na pedra para esse creque? Boa, boa. Eu já estou com a tela aqui, cara. Espera aí. Fechado. Então, parte para aí. Aí eu começo de novo isso aqui. Tá. A gente cortar. Não, você foi falando, eu já fui marcando aqui. Eu já abri a minha tela, já fui clicando ali no... Não é isso, ó. No backtest em massa. Já selecionei BMF, mini índice. Aqui, por exemplo, coloquei só 30 minutos. Se você acha que, de repente, vale a pena variar 30 e 10 minutos, eu clico nos dois, né? Eu acho que não seria a primeira variação minha. Tá. Talvez, daqui a pouco, como é um scalping, já está com 30 minutos, já operando muito. Se eu fosse variar, eu variaria para 60, tá? Essa saque, com a primeira variação. Eu vou dar para 50. Beleza. Mas, como eu falei, eu quero concentrar mais no critério de entrada. Tá. Roupimento do candle, já coloquei aqui no talo, cinco contratos. Beleza. No candle anterior. Vendido. Aqui não dá para colocar os dois, estava falando. Mas ou eu seleciono o mercado ou eu seleciono o limite. Verdade, só que você pode bater um... Aí já são algumas das manhas aí. Falando duas vezes. Como é que é? Também, também. Tá. Mas o que você pode simular é uma ordem limite com o spread ao contrário. Você fala, pô... Bateu naquele preço... Pior é que eu não tenho certeza se nessa Tangram vai ter. Mas a gente pode... Tem que ver... Pode conferir isso depois, tá, Sasaki? Mas você pode garantir em algumas estratégias. No backtest em massa, eu não tenho certeza. E nem na nova Tangram, para ser sincero. Nem na Price Action. Um robô próprio nosso, que eu uso isso. Você pode colocar aí menos 20, por exemplo. O que ele quer dizer? Ah, se usar o sinal de mim. E sabe que eu fiquei em dúvida com isso? Para saber, cara... Em vez de, por exemplo, comprar no topo do candle. Se chegar no topo do candle, ao invés de comprar, eu vender. Se eu colocar em vez de 5, eu colocar menos 5. Inverter o sinal. Funciona? É a mesma coisa, viu? Eu tenho algumas estratégias que sim. Não, mas beleza. Cara, pula aí que... Vamos passar, senão a gente vai ficar muito tempo em cima disso. Boa aula. Eu tenho que... Tchau. Desculpa, se eu não dou de cara para ela, não para de socar a porta. Não, relaxa. Eu tenho uns aqui. É, mas vamos voltar. Então, não vamos passar por isso, não. O do mercado tendência, é melhor a gente voltar um pouco. Mas é bom conferir isso, que você sabe. Porque tem como a gente fazer... Igualzinho o stop que eu fiz ali. Não tem como você testar com o stop ou sem. Mas você pode colocar stop de 1 ou stop de 10 milhões. Então, stop de 10 milhões é sem stop na prática. A mesma coisa aí. Tenta colocar negativo aí, ver se entra. Menos 20. Aqui no tempo? Não, no spread. No spread, tá. Menos 20. Não vai deixar, não. É o número positivo. Tem algumas formas... Deixa eu ver se tem mais alguns... No rompimento... Distanciamento da máxima... Dx negativo, pode funcionar também. Tenta. Dx está mais para frente. Distanciamento da máxima... Vamos ver aqui, Dx. Aí é para... Aí é para execução ou para... Ó, o Dx negativo funcionou. Eu estou na dúvida se vai ser para... Beleza. Roda isso aí que a gente descobre. Se for funcionar o da mercado, a variação vai ser pouca. Tranquilo isso. Senão não vai funcionar mesmo. O Dx eu vou... Tá bom. Tá bom. Beleza. Então, quer voltar para depois fazer um corte mais direto ou não precisa? Toco o pau aqui. Toco o pau, tô com o pau. Toco o pau. Então, vamos lá. Sobre aumento de posição. Essa estratégia não faz aumento de posição. Pode ou não ser um parâmetro que varia bastante, tá? Mas pode mudar todo o racional da estratégia. Então, é bom ter um pouco de cuidado com ele. Vamos para os filtros de saída. Vamos ter simples. Mais filtros aqui. Vamos ver. Variação de ativo. Não. Dia da semana, não. Bloqueio de nova entrada no mesmo sentido. Não. Critério de saída. O que mais que eu posso variar? Aqui é o que eu já tinha citado agora há pouco. Saída de ganho está em 100 pontos. É, colocou em 100, né? É, eu acho que podemos variar já para o dobro, vai. Esse é o ponto. Eu variaria ali para 150 primeiro. 150? É, se você está com bastante backtest, acho que já vale até a pena testar os três que você já faz com bons insights. Mas, se eu estou com pouco backtest, eu vou no 200 primeiro, para depois eu tentar ajustar. Vou deixar nesses três. Você vai reparar, Sasaki, com a gente colocando, nesse caso, um robô que opera bastante, com uma saída de ganho curto. A gente até pode ir lá no olhinho dele depois e ver se efetivamente tem muitas ordens de saída, de ganho, mas é o que tudo indica. Esse parâmetro, ele tende a ser o fiel da balança nessa simulação que a gente está fazendo aqui. Tá? A minha suspeita é que ele pode estar encurtando muito as saídas. Daí um scalp. E outra coisa é o próprio stop. Ele está aceitando um stop longo. Se você pegar 100 para 400, quatro vezes mais longo o stop de perda, ok. Não é nada que é muito diferente de um scalping natural, não. Mas a gente pode perturbar para os dois lados. Podemos colocar, por exemplo, 200 e 800. Tá, 200. 800. Acho que já está ficando bom. Já temos ali 36 backtests. Vamos ver se ele tem alguma restrição de horário aí, que isso pode ser... Isso é importante. Não tem nem para a entrada, nem para a saída. Só o day trade ativado naturalmente. Acabando às 17. Critério de saída. É difícil o mercado mexer muito no fim do pregão, né? Então é outra coisa que não vale a pena muito estimular não, pessoal. A estratégia está acabando 4,5 ou 5 horas ou 5,5. 5,5 acho que é o limite pelo regulamento. Então... Pois é. Tá ótimo. Já é uma competição que você quer ganhar cada vez mais. É chopeira no máximo e pronto. Até porque esses outros parâmetros aqui eu posso perturbar depois. Então era mais para entender um pouco do teu racional. Vamos lá, vamos rodar esse... Bora rodar. Aqui. Aqui, capital para simulação é 10, né? 10 mil. Backtest. Desfavorável, por gentileza. Nos aproxima da realidade. Desfavorável. Custos operacionais. Pelo regulamento, está dando 25 centavos. Eu ponho 20, por exemplo. O que eu faço é, na vírgula, colocar lá mesmo 25 centavos no meu custo operacional. Para bater igualzinho do campeonato. Pode criar um outro, né? Mas... Se você entrar lá no minha conta, cursos operacionais, todos esses cursos aí que estão aparecendo, foram cursos que já foram criados. Então, quem está começando agora vai ter só um aí. Seu caso, sua conta é mais... Você já criou vários tipos de cursos. Cada criação de um robô, você pode criar um curso novo. Ou lá direto em minha conta. É um insight bacana para a galera simular aí também com os cursos certinhos do campeonato. Oh, boa. Depois eu dou uma olhada nisso, então. Beleza. Eu vou escolher três meses, tá? Três meses. Acho que está mais do que bom para a gente começar. Mid, go, mid. Três meses e iniciar. Criado com sucesso. Vamos dar uma olhada lá, então. Back test. Legal que ele está processando, mas ele vai ficando pronto rápido, cara. Quando eu fiz com o Flávio, ficou pronto rapidinho. Porque é três meses, né? Então, aqui está, ó. Zero de 36, mas daqui a pouco vai aparecendo ali o 1 de 36. E uma coisa que quem já é cliente há um tempo vai conseguir perceber claramente, Sassac, é quanto o backtest está mais rápido. No ambiente do campeonato, é um backtest, uma versão nova, numa nova linguagem de programação chamada Rust. E está fazendo mais leve, mais performática. Se escala melhor nos servidores em Docker, em Kubernetes, enfim. Então, quem aí já é cliente há algum tempo vai perceber quão mais rápido e quão mais eficiente está o backtest no ambiente do campeonato. E, naturalmente, quem participa dessas iniciativas nossas sempre estão com primeira mão, com as novidades. Mas, assim que tiver tudo 113%, a gente libera para todos os usuários aí da plataforma. Por hora, quem é competidor em primeira mão, o melhor backtest do mercado. Ah, moleque. Caralho, eu estou usando bastante. Inclusive, está aqui, disponível 65, depois disso aqui vai cair para 29, né? Mas eu já estou preparado. Vou comprar aqui um pacotão de 500. Aí ficou legal também que, por esse backtest, ele não sai mais performático, como ele acaba ficando mais barato. Então, a gente conseguiu fazer uma promoção bem legal aí. Está menos de um terço do preço o pacote de backtest. Então, está legal. Não, está sensacional. 60 centavos cada backtest, conforme esse pacote aqui, eu vou... Pois é. Um insight enquanto acaba de executar aí, Sasaki. Sempre que você tiver seus robôs executados ali, pô, eu quero fazer uma análise. Já temos 10 robôs ali, já é bom que já pode servir de base. Já tem robô vencedor aqui. Mais vencedor que perdedor. Que ótimo. Não estamos estragando um robô bom. O que pode acontecer, tá, pessoal? É super natural nesse processo. De repente, você pega um robô bom e só sobra quase nada quando você começa a perturbá-lo. Nesse caso aí, dá para ver que já tem uma variação do stop loss aqui nos primeiros lugares. Ou seja, efetivamente está fazendo diferença esse parâmetro do stop. Porque os três primeiros têm três stops loss diferentes. Então, aquilo que eu falei lá antes de abrir um capô mesmo, né? Pô, está me parecendo aí o ajuste de saída pode mais ser calibrado. Convenhamos, três meses, um robô fazer 500 trades é bastante. Bastante. Normalmente, é um critério de saída ajustado para buscar alvos curtos. E isso, num momento, por exemplo, muito de tendência, você pode não se dar bem. Um momento de consolidação, lateralizado. Daí a importância dos candles ali de 30 minutos. Por exemplo, você colocar um price action em um minuto de um alvo curto, fica bem mais difícil de você identificar o contexto. Em 30 minutos ali, você atualizando seus indicadores, seu histórico, fica mais fácil você perceber. Stop de ganho também. Agora temos três stops diferentes nas três primeiras colocações. E com esses resultados bem legais, né? De três mil reais aí no primeiro já, com flexibilizando o stop, né? Um pouquinho mais flexível para o ganho. Mas, enfim, então, o que eu ia falar lá das últimas coisas que a gente passou, a gente acabou não utilizando stop de perda diária ou de ganho diário. Às vezes é legal você explorar isso também, porque tem muito robô scalping que acaba variando o patrimônio ao longo do dia bastante também. Então, às vezes, o que você não consegue ajustar nesse tamanho da operação, já que vai ter muita operação pela natureza, do tipo de robô, às vezes você consegue ajustar pelo dia. Então, naquele pregão, se perder demais, eu stopo o robô. E outra coisa legal, você sabe que é bacana, inventa os piores, né? Aquilo que eu falei, quando você pega um robô vencedor, ou seja, tem um fundamento que consegue determinar alguns padrões naquele contexto de mercado, por isso ele está ganhando. Mas tem versões deles muito negativas, igual uma ali que está perdendo 50% do patrimônio em três meses, com profit factor menor que um, enfim. Certamente, se dá para trazer, por que eu perturbei num robô tão vencedor para ele ficar tão perdedor? E aí você está percebendo, pô, de repente, nesse caso, eu já estou vendo ali que o stop de ganho é o mesmo, mas o stop de perda está muito curtinho. Eu já apostaria alto, que é isso. É um robô que tem... Tem o DX negativo também, né? Que eu percebi que todos esses daqui, ó... Um ponto também. Um ponto pior e o DX negativo. Está forçando a entrada, né? Deixa eu ver aqui. Ah, já executou tudo. Vamos lá. Agora nós fechamos todas as variações. Mas legal que já tem uns resultados bem bons. Pô, saiu o robô melhor aqui, hein? Ó, melhoramos, né? Conseguimos melhorar um pouco ele, né? Deu para perceber que o robô longo favorece. Exatamente. Então, nessa primeira telinha aí já é bastante visível a importância do stop de ganho, tanto o stop de ganho quanto o stop de loss, nesse caso. E dá para ver, compara os dois primeiros robôs aí. Dá para você ver também que o stop de ganho, às vezes, você, abrindo mais oportunidade para ganhar mais, você naturalmente tende a experimentar um drawdown maior. Se você garante os ganhos, à medida que você for tendo, em geral, sempre tem estratégias ruins que vão garantir muitos ganhos, vão perder demais. Aquele ganha de colher e perde de balde, que a gente brinca, né? Mas, de novo, por isso que não olha robôs ruins no ranking em geral. Eu gosto de avaliar robôs ruins que nasceram de perturbações de robôs bons. Você vai percebendo a natureza de um robô e você vai ver, muito robô de price action vai ter essa natureza de ter que aceitar, ter que realizar ganhos curtos mesmo. Porque a própria natureza da estratégia, se ele esperar bater muito, ele vai ser encerrado pela outra ponta. Então, esse aqui, igual eu falei, o robô estava lá 1 para 4, né? O ganho, se ele ganha X, se ele quer fechar um trade ganhando X, ele suporta perder até 4X. É uma variação aí que dá para perturbar para menos e para mais. Tanto que a gente está vendo aí, o primeiro robô tem uma variação de 2 para 8, ou seja, 4X também, que é o segundo de 1 para 8. Está dando muita diferença. Você pensa, uma estratégia que eu quero ganhar X, mas se estiver perdendo 7X, eu ainda estou nela. Ou não, se perder é só até 3X que eu estou nela e eu vou sair. Então, enfim, e a partir daí, você sabe que o que eu gosto de entrar é no robô especificamente. Aí o último, o grande final é se eu vi robôs, a perturbação deles deu legal. Pô, eu consegui variar algo de fato mesmo? Vou comparar os dois, três primeiros robôs e perceber se são variações de um mesmo robô, ou seja, se tem critérios de entrada e saída bem parecidos, ou se não, daí nasceram dois caras que eu posso variar de maneiras distintas. E assim, eu vou fazendo, para quem é da área de TI ou de IA, ou da própria computação em geral aí, eu vou fazendo parecido com o que é a programação genética, que é quando você pega, bem grosso modo, tem esse nome de programação genética porque vem da ideia da genética mesmo. você gera vários indivíduos, igual eu gerei aí, 36 novos robôs, e a partir dessa primeira geração, eu vou pegar quais são os melhores e como se fosse uma seleção natural dos melhores, eu vou tentar gerar novos melhores e por aí vai. Então, nesse processo, a gente acabou de criar 36 robôs. Pode já ter sido executado uma vez na vida ou não. Nesses 36, o que eu vou tirar deles? Pô, se eu vier com os três primeiros, ou robôs bem parecidos, que variam só o stop, por exemplo, pô, na prática, eu só variei um mesmo robô. Agora, de repente, variou algo bem significativo, que dá para tratar como duas segmentações diferentes. Então, peraí, eu vou gerar mais robôs aqui, mais robôs ali. E assim, eu vou desenvolvendo o meu processo de... O meu processo evolutivo na busca de estratégias aqui mesmo. Então, é algo que eu vou sempre... Que eu sempre trago aqui, é muito importante, muito importante, em qualquer cenário, seja no campeonato, seja na vida real, seja no seu robôs que estão executando, nunca ficar preso demais nos melhores. Não achar que vai ter... Pô, esse Gomi de nove aí, pô, é agora, achei, pô... Não, para mim, esse nove é tão bom quanto o três, tão bom quanto o sete. Pô, como assim, Gomi, você está doido? Um ali ganhou 20%, 30% mais que o outro, pô, mas você vai controlar o menor, o outro ali, mas, enfim, é tudo robô muito bom, é tudo robô muito vencedor. Pode ser que, para o contexto aqui, desse próximo mês, o terceiro seja melhor que o quinto, o primeiro seja em décimo lugar. Então, é importante tentar abrir um pouco a cabeça e não querer achar o robô Megazort que vai ganhar na última cena do filme. Não é isso. Não, a gente deu para sacar. Inclusive, daqui eu vou retrabalhar um deles e não é o que está em primeiro lugar e eu já tenho alguns insights. Pô, mas, cara, não quero mais tomar o teu tempo. Para a gente fechar, um último ponto, Sasaki, para a gente fechar, se você tivesse que escolher um robô, peça a tela aí, não mexe mais o mouse, não. Espera agora, em tempo real. Vamos ver se aqui a gente consegue tirar algum insight para fechar. O que você usaria? Cara, eu usaria um Calmar Ratio para eleger o melhor. Então, eu pegaria o retorno no período dividido pelo drawdown e o que me dá o melhor múltiplo a partir disso. Para mim, nitidamente, é esse cara aqui. Esse número 3. Dá mais de 2, né? O Calmar Ratio dá mais de 2 em cima desse cara aqui. Esse aqui dá quase 2. Teria que estar 5,500, próximo de 5,500 de ganho. Já esse aqui passa de 3,200. Então, esse cara, para mim, se fosse que escolheu um só, eu escolheria ele. Seria ele, é o vencedor. É. Sem dúvida, para mim, seria um dos mais interessantes. Olha aí também, estou contigo. Mas eu fiquei muito curioso ali com o 21. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Se reparar que ele ganhou bem menos do que o Mit3, quase metade. Mas ele opera em gráfico de uma hora. Ele operou quase a metade. Por isso que o Profit Factor é parecido. O Drawdown é até menor. Então, é um que chamou bastante atenção também. Porque às vezes... Sim, às vezes, de 60 para 30 minutos, você operou metade e ganhou metade. Opa! Gostei! Parece que eu estou tendo uma produtividade, por assim dizer. Ou usando qualquer indicador mais sofisticado, igual você citou um deles. Você pode perceber que é um robô que, de repente, ganhou menos ali no absoluto, porque operou menos, por nenhum outro motivo mais relevante. Então, enfim, só para fechar com esse insight aí, para a gente nunca ficar preso demais nos primeiros do ranking, que aí, numa tela que a gente está vendo, para pegar só o top 5, você ficaria com o segundo, eu ficaria com o quinto. Então, já é um bom insight para não parar ali no primeiro lugar. Opa, caramba! Ele tem o menor drawdown de quebra, o menor drawdown é o que menos operou para gerar menos custo. Exato! Bem interessante! O valor de lucro dele não está mal, aliás, é um dos melhores ali. Exatamente! Segundo melhor, se eu não estou olhando errado. É, é o segundo melhor. Mas é isso, Sassá. Então, acho que se um último insight que eu puder dar para o campeonato, mas principalmente para qualquer momento de decisão de investimento, não olha só o primeiro. Até porque, em geral, quem não entende muito bem vai estar olhando para ele, pode já estar poluído, pode já estar com muita gente. Não, não, baita insight. Cara, assim, fechou muito bem a ideia do... Como eu falei, na live lá eu fiz a seleção a partir do ranking, com o Flávio eu comecei a brincar com o backtest em massa, você uniu as duas pontas. É pegar um robô bom e usar o backtest em massa para tentar otimizar ele. Sensacional, cara. É isso, sensacional. Maravilha, então, Gomidio. Brigadão aí, viu? Valeu, meu querido. Depois você me fala que isso é... Desejo-me sorte. Se não for mais gravar mais, fazer diferente, a gente está aí. Valeu. Um abraço, cara. Até mais. Tchau. 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 Tchau.